Bem-vindo ao Bate-Papo Digital, o podcast onde falamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou o Daniel Mamura. Eu sou a Stephanie Forler e hoje nós iremos falar de incêndios. Mas não aqueles incêndios que envolvem fogo, aqueles incêndios que envolvem gerenciamento de crise dentro da empresa. E aí, Daniel? Esse assunto deixa todo mundo de cabelos brancos, acontece de vez em quando. Mas como que a gente pode lidar com os problemas conforme eles estão aparecendo? Além da dica de inspira, expira e não pira, o que mais que você pode falar? Certo, isso aí acontece em qualquer empresa, né? Não tem como, sempre vão haver problemas. Se não houvessem problemas, não teria o departamento de saque, não teria os departamentos de customer success. Enfim, sempre, cada empresa tem o seu jeito de lidar com os problemas que aparecem, né? Seja por fala interna, externa, não importa nesse momento de quem é a culpa. E, na verdade, acho que nunca importa muito de quem é a culpa. A gente vai entender isso melhor aqui. Então, a gente vai trazer algumas soluções que, vamos dizer, são, vou chamar de genéricas, mas que, entendendo o que está aqui por trás, os gestores e as pessoas que estão ali passando por esses incêndios vão conseguir aplicar, independente do tamanho e o nicho da empresa. Se você é de agência, você vai se dar muito bem se aplicar essas dicas aqui, porque é o que a gente aplica no nosso dia a dia e tem dado super certo. Então, o primeiro ponto é, apareceu um incêndio, né? Como que eu vou lidar com o problema? O que eu vou fazer? Putz, o cliente está reclamando de alguma coisa, ou aconteceu um imprevisto por falha interna. O que eu tenho que fazer como primeiro passo? É entender o que realmente está acontecendo, principalmente quando o problema chega até você. E isso, normalmente, acontece quando você já está no cargo de gestão, ou o problema vem por parte do cliente. Você recebe uma ligação ou um e-mail e o negócio já está pegando fogo. Então, você tem que entender exatamente o que está acontecendo para que você, então, possa fazer o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer é propor uma solução, vamos dizer, imediata, mesmo que ela seja paliativa, ou seja, ela é para resolver agora. Agora, talvez, depois que a gente resolveu o agora, a gente vai pensar ali numa forma disso não acontecer, a gente vai pensar o que causou esse problema, mas isso é num segundo momento. Nesse primeiro momento é o quê? Vamos resolver o agora e depois que a gente resolveu o agora, apagou o incêndio, está tudo ali mais calmo, nós vamos pensar em como isso não vai voltar a acontecer, identificar as razões, as causas e tudo mais. Esse é o primeiro passo, porque aí você acalma o cliente, que a gente fica, pô, resolveu meu problema, tá bom, já tirou aquele estresse inicial, e a gente pode tocar a vida ali num ritmo normal, sem estar as coisas pegando fogo. E aí, né, como eu acabei de falar, normalmente envolve o cliente, né, porque se o problema é interno, você resolve dentro de casa ali, né, a coisa, às vezes não estressa tanto, mas quando é com o cliente, com certeza, a coisa pode ficar feia dependendo do perfil do seu cliente. Então, algumas recomendações que sempre passam pro pessoal aqui da consultoria digital e acho que pode ser válido pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Primeiro, assumir que houve um erro, principalmente se o erro foi causado aí por alguma falha interna de processo, não importa ali de quem é a culpa, mas se houve um erro da sua empresa junto ao cliente, você precisa assumir que houve um erro, porque tem empresas que ficam querendo jogar a culpa em terceiros, jogar a culpa no cliente, jogar a culpa em outros fatores, ficam inventando desculpa, e isso acaba estressando mais o cliente. A gente não quer que o cliente fique mais estressado, porque tem aquela máxima, ah, o cliente tem sempre razão. E não é porque, ah, o cliente tá sempre certo, é que se o cliente quiser cancelar com você, ele vai cancelar. Então, vamos dizer, você tem que evitar que chegue nesse ponto do cancelamento, afinal, nenhuma empresa quer perder os seus clientes. Então, visto que você assumiu o erro, já se tá ali se predispondo a ajudar, ou seja, você está trazendo aquela solução imediata, mesmo que paliativa, esses são os dois primeiros pontos ali, porque isso vai acalmar o cliente, que é a etapa seguinte, principalmente, tem cliente que ele nem liga bravo, ele liga preocupado, porque, por exemplo, putz, não disparou o e-mail marketing, e agora? O que a gente vai fazer? Meu Deus! Aí você calma, acalma o cliente, ah, você de repente, ah, é que a gente agendou no horário do Acre e era no horário de Brasília, sei lá, uma coisa, um errinho bobo interno. Você já traz a solução para acalmar o cliente, que é o quê? Ó, a gente vai fazer um disparo manual. Eu vou colocar aqui agora na ferramenta que vai sair em cinco minutos o disparo. Beleza, solucionou agora, e aí você vai, depois, o quê? Assumir o compromisso de mudar o seu processo para que isso não volte a acontecer. Então, ah, a gente vai ter uma dupla validação, a gente vai travar no sistema que só pode esse fuso horário, sei lá, e tem N possibilidades para N problemas. Mas, a partir do momento que você já acalmou o cliente que às vezes liga preocupado, você vai assumir um compromisso com ele, para que isso não volte a acontecer e ele ter mais confiança, tranquilidade, que lá no futuro esse problema realmente não vai ocorrer. Só que, né, a gente está falando aqui até do cliente que liga preocupado, né, ele, putz, era importante aquela atividade que deu ruim. E aí? Beleza, a gente já passou por ele. Mas, tem cliente, né, que liga estressado, liga pé da vida, às vezes até gritando, xingando, enfim. Já passei por maus bocados durante os meus anos aí de atendimento e sei que isso pode acontecer, já vi acontecendo por colegas também. Então, o que você faz nesses casos? Primeiro, você que está atendendo o cliente tem que respirar o fundo mesmo, de verdade, e pensar, tem solução o problema que esse cliente está trazendo para a gente? Se sim, ótimo. A gente vai então investir as nossas energias em resolver. Agora, não, não tem. Putz, disparou o e-mail e foi o texto escrito errado. Não tem o que fazer. Já disparou, já foi. Agora, como a gente minimiza os estragos? Ah, a gente vai mandar uma errata? Vai brincar no e-mail seguinte com o erro da semana passada? Enfim, tem N soluções. Mas, você não vai, é, o quê? Entrar na pilha do cliente. Por quê? Se ele está muito nervoso ou abalado psicologicamente, ele está puto da vida com você, agora não é a hora de você retrucar, ou até mesmo você está nervoso porque o cliente te deixou nervoso numa ligação, nós vamos para ele ligou, te xingou e desligou. Você, às vezes, vai ficar nervoso, abalado. Então, não responde e-mail naquela hora. Não vai ligar de volta para retrucar para o cliente. Você simplesmente vai o quê? Se acalmar e, às vezes, até pedir ajuda de um colega, de um gestor, para que, com tranquilidade, você possa resolver o problema, responder ao cliente, mas do jeito educado, certo, sereno. Porque é isso que vai, efetivamente, ajudar na situação. Você retrucar para o cliente xingar ele vai só piorar as coisas. Então, não é hora de ficar medindo força com o cliente. E se o cliente está na sua orelha, ali no telefone, Putz, está xingando muito você e tal, uma recomendação que eu sempre passo é não cai na pilha, fala aqui, ó, agora não dá para a gente conversar porque o senhor, senhora, está muito nervoso. Vamos esperar, então, daqui a uns 30 minutos a gente volta a falar com mais tranquilidade para a gente resolver o problema. Desliga e, daqui a meia hora, liga de novo para ver se o cliente já deu aquela acalmada. Pode ser que, nesse meio tempo, ele vai ligar para os seus superiores, desligar um monte de vezes, mas faz parte. O principal é não tentar resolver o problema se uma das partes está, tipo, muito putaça, isso aí fora de cogitação. É querer causar mais problemas com essa conversa que provavelmente não vai chegar na solução e não, pelo menos, na solução mais rápida. Aí, depois, né? Então, como que a gente, pensando num processo, né? Ah, a gente falou aqui na parte do atendimento, né? Ah, fica calmo, não cai na filha do cliente, traz a solução, mas como que eu chego na tal solução, né? Visto que caiu um BO na minha mão, um incêndio, um problemaço, o que eu vou fazer em alguns passos que eu marquei aqui na minha colinha para não esquecer de nenhum? Primeiro, entender qual que é realmente o problema, porque várias vezes eu já sentei para falar com o próprio pessoal da consultoria, em outras empresas que eu passei, às vezes a pessoa está assim, o cliente ele joga uma enxurrada de informações para cima da gente, a gente quer absorver tudo e, de repente, a gente desfoca do problema, a gente não está entendendo qual que é realmente o problema. Às vezes o cliente fala, não, porque é o e-mail, é a campanha, é o planejamento, é não sei o quê, tal, 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 só que o que está deixando ele puto, agora bravo, é o quê? É o e-mail. Então, o que a gente tem que focar agora? Resolver o e-mail. Pode ter tido problema no planejamento, pode ter tido problema na aprovação, várias outras coisas, mas o problema que causou o incêndio foi, o nosso exemplo aqui do podcast, o e-mail e marketing foi errado. Então, esse é o problema focal agora, você tem que focar ali, esse é o problema para ser resolvido. O planejamento, o sistema de aprovação, qualquer outra coisa, deixa para resolver no segundo momento. Agora, a gente tem que focar em resolver o problema atual. E aí, depois que você vai começando a entender qual que é o real problema, você vai quebrando em pequenas partes. Então, temos o problema para resolver agora, que é o e-mail que foi errado, depois a gente vai voltando etapas anteriores, ah, o planejamento, aprovação, tal, tal, tal. E aí, a gente consegue depois criar até um plano de ação para cada uma dessas etapas, porque a gente desmembrou um problemão em pequenos probleminhas, que fica muito mais fácil da gente resolver. Depois, a gente tem que trazer o quê? As soluções e colocar tudo na mesa. Começando por essa que é, esse é o incêndio atual que a gente precisa apagar, e depois, com mais calma, a gente traz as soluções para os outros problemas. Mas pensando especificamente no incêndio que está ali agora, às vezes é legal você trazer até mais de uma solução. É o plano A, B, C, D, porque dependendo do que você falar no plano A, pode ser que o cliente não aceite, não queira ou não seja realmente a melhor opção. Então, traga várias opções para que a gente possa estudar qual que é realmente a melhor. E conversando com o cliente, pode ser que junte duas em uma, surjam outras ideias. Então, é importante a gente pegar e trazer mais de uma opção. Isso é bacana na hora de resolver o problema. E depois, né? Ah, resolvemos o problema 1, o incêndio. Agora, a gente vai entender o que originou o problema. E o que originou o problema não é sair a caça às bruxas e ir atrás dos culpados. A gente tem que entender qual parte do processo houve um erro. E se o erro passou por um profissional, por uma pessoa, aí a gente vai sentar com a pessoa e conversar com ela de como que nós podemos modificar o processo para que esse erro não aconteça. Porque não adianta ficar condenando a pessoa, ficar pegando no pé, deixando ela para baixo. Enfim, não vai resolver nada isso aí. Essa é a minha política. Ficar pegando no pé ali da pessoa por um erro não vai resolver o problema. Claro, você deve alertar ela que, beleza, essa aqui é a primeira vez que o problema está acontecendo. Nós identificamos que pode haver aqui uma falha no processo ou a gente vai aplicar uma melhoria no processo. E essa primeira vez, meu, beleza. Faz parte. Erros acontecem. Aceita que dói menos. Erros vão acontecer. Só que a partir da segunda, terceira vez, aí sim, você já começa a cobrar a pessoa de que ela precisa, na verdade, ficar atenta aos processos. Ela precisa, ó, aquela primeira vez, beleza, não tinha processo. Agora nós temos o processo que você precisa seguir. Se o colaborador não está seguindo o processo, isso, aí sim, você vai cobrar ele o quê? Pela falta de seguir o processo. Mas nada que... Aí você precise brigar, xingar, falar alto. Isso aí não resolve nada. Então, esse é o processo, na minha cabeça, assim, que vai até a resolução do problema efetivamente. Exatamente. A gente tem esse erro de achar que somos perfeitos e que não erramos. E isso acaba causando uma frustração muito grande tanto nos profissionais quanto nos clientes. Porque a gente não se dá espaço para errar. Mas erros realmente acontecem e não tem muito o que fazer. E erros pequenos também acontecem. Erros grandes acontecem. Mas na maioria acontecem erros pequenos. Como você comentou, ah, disparou o e-mail errado. O cliente está puto da vida jogando um monte de informação. Já aconteceu de cliente ligar puto da vida reclamando de um monte de coisa no desespero da pessoa que atendeu. Falar, não, vai mudar isso, 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 isso. Mexe naquilo, mexe naquilo. Engajou a equipe inteira. E quando foi ver, quando foi desmembrar o problema, o problema mesmo estava no fato que ele não entendeu o documento que a gente mandou. Ou seja, fez um monte de coisa que não precisava ter feito e o problema foi a interpretação do cliente no documento. Então, por isso que é importante a gente ter todos esses processos para lidar com o problema para a gente realmente entender qual que é o problema e atingir realmente o problema e ver qual é o processo para evitar que ele aconteça novamente. Exato. Uma dúvida que acontece muitas vezes é a culpa foi do estagiário. Falar que a gente está errado ou inventar uma desculpa para o cliente? Certo. Eu tenho a política, assim, de nunca mentir, principalmente para o cliente. Por quê? É mentira, tem perna curta, até aqueles ditados populares, né? E é verdade, porque a partir do momento que você inventa uma mentira, daqui a pouco você tem que ficar lembrando de qual que foi a mentira que você inventou, a história que você contou. Aí, como é uma história inventada, cada um vai contar uma versão, dependendo do atendente que pegar o cliente para conversar. E daqui a pouco isso aí vai... Se o cliente descobre, você perde todo o crédito, fica sem moral e isso acaba comprometendo o seu relacionamento com o cliente. E principalmente com a gente aqui, que é a agência, nós temos que ser muito parceiros dos nossos clientes. Eles têm que confiar na gente de olho fechado. Por quê? A gente é a voz deles na internet. A gente fala, vamos dizer, muitas vezes em nome deles para falar com os clientes deles. Então, eles precisam confiar muito na gente. Então, mentir nunca é uma opção. Mas, é claro, tem uma ressalva. Eu coloco que a gente só precisa contar para o cliente o que é necessário. A gente não precisa ficar contando tudo, tudo, tudo nos mínimos detalhes. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós somos uma agência de marketing, temos um time completo aqui. E, de repente, sei lá, atrasamos uma tarefa, uma entrega e o cliente ligou, puto, bravo pra caramba. Não adianta eu querer ficar explicando para o cliente que o analista ficou doente, teve uma dor de barriga, acabou a energia na casa dele no dia que era para fazer a atividade, por isso atrasou todo o cronograma. Para o cliente, isso não interessa, não importa. Ele está ligando para reclamar da empresa que atrasou uma entrega. Então, a gente precisa falar para ele o quê? Houve um problema, um atraso no cronograma, já tomamos as medidas ABC para que hoje a sua análise, que era para ontem, seja entregue. Pronto. Viemos com uma solução sem ficar contando muita história. Até porque pode ser que o cliente não vai acreditar, vai achar que a gente está inventando uma mentira só para justificar o erro. E visto que o erro aconteceu, a gente não precisa ficar justificando nas entrelinhas. A gente assume que houve um problema, de forma genérica mesmo, e explica para ele, tivemos um imprevisto aqui na agência, houve um atraso na sua entrega, a solução é, estamos priorizando essa entrega para hoje, até a hora do almoço você vai receber o documento que era para ter sido entregue ontem. Acabou. O cliente está com a solução, está feliz ou menos bravo porque vai receber o documento dele que estava atrasado. Acabou. Apagou o incêndio aí. Pode ser que depois ele ainda vai ter uns resquícios lá para frente que ele vai ficar bravo que nessa data atrasou alguma coisa, mas o incêndio em si acabou. Por quê? Nós fomos transparentes, falamos a verdade, mas falamos somente o necessário. Quando a gente começa a dar muitos detalhes, ficar abrindo, vamos dizer, os bastidores da agência para o cliente e você pode até começar a gerar comentários desnecessários e não é esse o intuito. A gente quer ter um relacionamento profissional, principalmente com os nossos clientes, então a gente conta o que ele precisa saber e o principal, traz as soluções para os problemas. Isso aí é a dica. Inclusive, se a gente começar a contar muita história, se explicar muito, pode acabar gerando outras fagulhas ali no meio. O cliente não entende uma informação, aí ele começa a ficar puto com essa informação, aí é uma coisa que a gente precisa evitar, falar realmente só o necessário. Exato. Eu como gestor, falando de gestor para gestor, como que eu posso dar uma bronca no meu colaborador, mas sem ser um monstro, sem ser uma pessoa estúpida, sem chegar com os dois pés no peito? Certo. Isso aí é a filosofia que a gente segue aqui na consultoria digital. Principalmente eu, na posição de CEO, eu tenho que muitas vezes cobrar várias pessoas e a forma que eu aplico e eu vejo que funciona, já recebi vários feedbacks que esse formato é positivo e ajuda o colaborador a absorver melhor o entendimento do problema que houve ali e isso faz com que ele se comprometa a resolver. Primeiro, entender 100% do problema. entender o lado do seu colaborador e entender o lado do cliente. Por quê? Muitas vezes vai chegar até os ouvidos do gestor o quê? A versão do cliente. Porque o cliente tem o celular do gestor, o cliente mandou um e-mail direto para o gestor, atravessou todos os processos, foi reclamar diretamente ali para o dono do negócio, para o CEO, não interessa, mas já chegou com os dois pés no peito ali reclamando do seu colaborador. Se você pega, simplesmente, escuta o que o seu cliente falou e vai descarregar no seu colaborador, você está fazendo errado. Você precisa ouvir o que o cliente está falando ali, óbvio, isso é muito importante, e depois sentar com o seu colaborador e escutar. Escutar de verdade. Perguntar, investigar, por que isso aconteceu, qual foi a causa, teve alguma coisa de diferente que aconteceu no processo. Aí você vai descobrindo várias coisas, como, por exemplo, processos que não estão tão eficientes, alguma necessidade do seu colaborador, algum problema que o seu colaborador está passando naquele momento, que você precisa colocar na balança. Às vezes pode até acontecendo, vamos pegar ali, o detalhe do detalhe, a linha fina, que às vezes é transparente no dia a dia, principalmente agora que nós estamos trabalhando em home office. Às vezes a pessoa não está num dia legal, e ela cometeu um deslize porque não está num dia bom. e tanto o cliente pode não estar num dia bom, quanto o seu colaborador pode não estar num dia que ele está 100%. E você, como gestor, não vai dar mais porrada no cara? Não. Você tem que estar. Entendi que você está passando por esse problema, estou aqui para te ajudar, junto vamos resolver e o que eu puder fazer por você, estou aí à disposição. Essa é a postura que eu espero dos meus líderes aqui na consultoria digital, essa é a postura que eu tenho com a equipe, porque eu sei que isso mostra a minha parceria com o meu time e a gente vai chegar na solução para o cliente. Então, não preciso descer a lenha, descer a porrada nos meus comentários na hora que eu estou falando com o cliente, porque eu só estou sendo estúpido gratuitamente. Isso aí não tem problema. Então, ouviu os dois lados? Você vai conversar com o seu colaborador, vamos supor que, meu, foi falha, ele errou, errou, não tem problema. Você vai explicar. Eu entendo, você cometeu um erro aí, faz parte, mas a gente vai mudar isso, isso, isso aqui para que isso não aconteça novamente, peça um pouco mais de atenção aí e tal, bem na educação, bem tranquilo. Vai trazer o lado do cliente, explicar para o seu colaborador, ó, isso aí que você fez, esse deslize, ó, aconteceu isso, 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 o nosso cliente reportou que teve essas consequências, a gente precisa ficar atento a isso. Você explica, trazer o lado do cliente, filtrando todos os xingamentos, palavrões, tudo que é negativo, trazer sempre só o que é realmente produtivo para aquele cenário, explicar para o seu colaborador para que ele também entenda o lado do cliente, porque às vezes pode ser que o seu colaborador não tenha a visão do lado do cliente, por quê? A reclamação chegou direto onde você quer a liderança, então você pega e absorve do que é positivo para a discussão, apresenta para o seu colaborador para que ele entenda que a verdade, putz, eu não revisei direito o e-mail marketing, a gente disparou e a base inteira do cliente viu um erro lá e ficou reclamando no Twitter que a empresa escreveu errado tal informação, pegou mal, está na marca do cliente, então tem que trazer essa visão ali para o seu colaborador para que ele entenda o porquê aquele processo é tão importante no nosso exemplo aqui, a revisão do texto ou algo nesse sentido. E aí você vai fazer o quê? orientar eles sobre como evitar isso no futuro e aí o objetivo é solucionar o problema e não deixar o seu colaborador chateado. Feito esse processo aí, o colaborador vai estar ciente que houve um deslize, detectamos se tinha alguma oportunidade de melhoria no processo, o cliente vai estar satisfeito porque a gente resolveu o problema e resolveu o processo para que futuramente não aconteça. Está todo mundo feliz, ninguém precisou ouvir uma bronca muito dura aí, ninguém foi ríspido e está tudo certo, todo mundo fica contente aí de seguir trabalhando juntos. Exatamente. E também imagina a situação que há um mau entendimento aí no meio e o gestor vai dar, descer a lenha em cima do colaborador. Pode acontecer isso daí. É uma coisa que não só deixa a pessoa chateada no momento, como também afeta toda a produtividade dela futuramente. A pessoa pode ficar desmotivada, o gestor perde a confiança do time, tem muitas consequências em cima disso quando você é duro demais com as pessoas, isso independente em materiais de trabalho, na vida no geral isso também acontece. Sim, com certeza. E aí, a partir do momento que o seu, vamos dizer, o líder ali, o chefe, chame como quiser, ele perde a moral com o seu time, daí pra frente é só estresse, perda de colaboradores, o colaborador vai embora porque não aguenta trabalhar com aquele chefe. Eu mesmo já pedi demissão porque eu não aguentava o meu chefe. Então, daí um exemplo, claro, desde essa época eu sei o tipo de chefe que eu não quero ser, o tipo de líder que eu não quero ser, porque a gente até fala que chefe é aquele que manda, o líder tá junto ali com o time e é isso que eu quero, líderes aqui na agência e eu sei o perfil de líder que eu quero ser pro meu time, né? Então, é bem importante você que tá ouvindo esse podcast aí e é líder de qualquer forma, seja formal ou informal de algum time aí, leva em conta essas dicas, assim, porque incêndios vão acontecer, problemas vão aparecer mais cedo ou mais tarde e você tem que estar preparado aí pra que o seu negócio vá pra frente, seja problemas no marketing, seja de problemas de atendimento ao cliente, não importa, a paciência, a calma aí é essencial pra realmente chegar numa solução e a gente conseguir manter os nossos clientes bem felizes. Então, esse aqui foi mais um episódio do Bate Papo Digital, obrigado pra você que ficou até aqui, eu sou o Daniel Imamura, eu sou Stephanie Forler, e nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Bate Papo Digital. Até lá!